Tô menor periculoso, atividade dobrada E esse é o DJ NP-Size NP-Sigur de tatofão Tá ligado, mano? É de JBL Não feita, valeu Belo original Primeiro e único Primeiro e único NP, vença, vai Ela é foda demais dos caras desses Que nem, que não, cara aí E eu tenho que ver quando ela faz o macete Ah, bota do meu fuzil Ela é um pique de pebre, ele Um pique de pebre, ele E joga na xereca, na onda da balinha Tá paixonadinha com o pique de pique Ela é um pique de pebre, ele Um pique de pebre, ele E joga na xereca, na onda da balinha Tá paixonadinha com o pique de pique Ela é um pique de pebre, ele Um pique de pebre, ele E joga na xereca, na onda da balinha Tá paixonadinha com o pique de pique Na característica de bandido, patrão, marcado, cadão Osoca, osoca, empurrar no vencedor Osoca, osoca, empurrar no vencedor Osoca, osoca, empurrar no vencedor E soco, soco, soca, e soco, soca, e soco, soca, O batanato está de bandido pra tomar também E cadão, 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 cadão Se quiser tacar tosse, se quiser tacar tosse Me puxas, não sei mais um, caralho Pega pra um tempo, ele ouve, pega o riso na água Pro meio ouro Ela não tá com pique de pele, brilho Vem jogar na xeré, na honra da balinha Tá paixonadinha com pique de mil Ela não tá com pique de pele, brilho Vem jogar na xeré, na honra da balinha Tá paixonadinha com pique de mil Vem lá, tem um pique que pega no limite, tem um pique que pega no limite E joga na xereta, na balinha, tá com a sua linha, com pique de pirota Na queda de bandido, pra tomar, capucadão Vou socar, vou socar, empurrar no vencedão Vou socar, vou socar, empurrar no vencedão Vou socar, vou socar, empurrar no vencedão Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Na queda de bandido, pra tomar, capucadão Se quiser dar catástrofe, se quiser dar catástrofe Me peça junto sem mais um, caralho Me peça junto sem mais um, caralho